Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Maninho, jornal cheio de notícias até o fim. E aí? Edição de terça-feira, 11 de agosto de 2020. Vamos às manchetes! Putin anuncia que Rússia registrou a primeira vacina contra o coronavírus. Crivella diz que banhistas terão de agendar horário e lugar nas praias por aplicativo. Mourão! Sobre 100 mil mortes por coronavírus. A gente só pode lamentar, né? Flamengo! Neymar zoa Felipe Luiz após o lateral marcar gol contra pelo Flamengo. Inclusive foi responsável pela derrota para o Atlético Mineiro, tá gente? O advogado de PM que agrediu jovem em shopping, alega filmagem para a abordagem. Voltando ao assunto Flamengo, jornalista diz que Flamengo é fogo de palha. Atlético Mineiro é o melhor time do Brasil. Ronaldinho e a Cisca, irmão dele, podem pagar quantia milionária para deixar prisão no Paraguai. Onde vai que é um sábio ronde, hein? Gaúcho, tá gente? A atriz Alice Degman leva a tombo em casa e rompe ligamentos. Cai feio! Na coluna de Fábio Oliveira, Camila Pitanga e a filha testam positivo para Malaia. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, foto de ator da Globo aparece em aplicativo de pregação. Exclusivo, na coluna de Fábio Oliveira, sobrinha de Anitta vive em situação precária. No Notizap, hoje são três notícias que serão desmentidas. A primeira a ser desmentida é... Haddad perde a eleição para síndico e culpa grupos de Whatsapp de seu prédio. Uma outra notícia que também serve desmentida no Notizap é... Prefeitos esvaziam o comprimido de cloroquina para provar que remédio não funciona. E para fechar a coluna no Notizap... Caminhoneiros, vão fazer greve em agosto e setembro de 2020 e para o Brasil até o STF cair. No destaque bizarro, funcionário do porto de Beirute é achado ferido no mar 30 horas após a explosão. E a última do Jornal André Moinho, um jornal cheio de notícias até o fim, você é uma piadinha bem gostosa, bem descontraída para começar bem o seu dia. E o Jornal André Moinho, começa agora. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Moinho. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Moinho crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação, nos vinhos de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Moinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Moinho. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Moinho. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Putin anuncia que Rússia registrou a primeira vacina contra o coronavírus. Vacina será distribuída em 1º de janeiro de 2021, de acordo com o Registro Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde. A Rússia desenvolveu a primeira vacina contra o coronavírus, que provoca uma imunidade duradoura. Declarou nesta terça-feira o presidente Vladimir Putin, ou Vladimir Putin, durante uma videoconferência com integrância do governo exibida pela televisão. Esta manhã, pela primeira vez no mundo, foi registrada uma vacina contra o novo coronavírus, disse Putin. Sei que é bastante eficaz, que dá uma imunidade duradoura, completou. Nas semanas previstas ao anúncio, cientistas estrangeiros expressaram a preocupação com a rapidez da criação de uma vacina deste tipo, enquanto a Organização Mundial de Saúde, a OMS, pediu respeito às diretrizes estabelecidas e que a Rússia seguisse todos os estágios necessários para desenvolver uma vacina segura. Putin afirmou, inclusive, que uma de suas filhas tomou a vacina. Uma das minhas filhas tomou esta vacina. Acho que ela participou nos experimentos, disse Vladimir Putin. Segundo a agência Interfax, antes de acrescentar que ela teve um pouco de febre e nada mais. A vacina será destruída em 1º de janeiro de 2021, de acordo com o Registro Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde, consultado pelas agências de notícias russas. Crivella diz que banhistas terão de agendar o horário e o lugar nas praias por aplicativo. Detalhes sobre como funcionará a permanência nas praias caiocas serão divulgados ainda esta semana, segundo o prefeito. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, voltou a falar nesta segunda-feira que a liberação das praias para banhistas, ainda sem data, deverá ser feita por meio de demarcação da areia em reserva via aplicativo de celular. Ele já havia anunciado que isso dava medida no último dia 31. Os detalhes sobre como funcionará a permanência nas praias caiocas serão divulgados ainda esta semana. Crivella fez o anúncio durante semana de apresentação da equipe médica que será enviado a Beirute, capital do Líbano, onde mais de 150 pessoas morreram e milhares ficaram feridas após uma exposição no porto. As pessoas vão poder ocupar essas demarcações pelo horário que chegarem e também reservando no aplicativo, afirmou o prefeito. Esta semana nós vamos fazer a organização das praias para que as pessoas mantenham o afastamento na areia. A ideia é que assim a gente consiga organizar melhor o que hoje não está bom, completou. Embora proibida, tem sido comum a presença de muitos banhistas nas areias, principalmente aos finais de semana. A Guarda Municipal e a Polícia Militar, embora eventualmente apliquem multas, não têm conseguido evitar as ocupações. O que a gente pode fazer é o apelo que sempre fazemos. Não podemos aglomerar. Peço que quem está indo à praia para tomar banho que não aglomere nas areias, pediu Crivella. O banho de mar foi autorizado a partir do dia 1º de agosto e desde então o número de pessoas na areia tem aumentado. Neste hoje no domingo dia 9, as praias do Arpoador e do Leme foram as mais lotadas da Zona Sul, com muita gente praticando esportes, o que está proibido aos finais de semana. E vendedores ambulantes oferecendo bebidas alcoólicas e alimentos, como queijo coalho, camarão e milho, produtos que também são proibidos. Volta de cursos e eventos corporativos. Nesta segunda-feira, a Prefeitura do Rio liberou o retorno facultativo para cursos e atividades curriculares, como aulas de idiomas, atividades profissionalizantes e ensino de artes. O município também autorizou em decreto, publicado no dia oficial, a volta de eventos corporativos, com assembleias, workshops, seminários, congressos e palestras. A autorização para as atividades corporativas estava prevista para a fase 6 de retomada das atividades econômicas, mas foi antecipada. O espaço dos eventos deve funcionar com metade da capacidade. Segundo a Prefeitura, eventos de negócios possuem perfil de risco e relevância econômica, comparável às demais atividades econômicas autorizadas a funcionar na fase 5 do plano de retomada, tais como hotéis, albergues ou hostels similares. Por isso, diz a publicação do dia oficial, a proibição de realização de eventos em espaços abertos ou fechados não deve vigorar para atividades de negócio. A Prefeitura destaca a natureza organizacional de objetivos e público diferenciados para autorizar os eventos. Adultos, em sua maioria com formação superior, no desempenho de suas atividades profissionais, diz parte do texto. Mourão sobre 100 mil mortes por coronavírus. A gente só pode lamentar, né? Já falei que já perdi três amigos para esta doença, disse o vice-presidente ao ser questionado sobre o número de mortes no Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão, do PRTB, afirmou na manhã desta segunda-feira que a gente só pode lamentar, né? Já falei que já perdi três amigos para esta doença, ao comentar o marco de 100 mil brasileiros mortos pela Covid-19. A fala foi feita para jornalistas em frente ao Palácio do Planalto, quando Mourão chegou ao local para trabalhar. O Brasil chegou às 100 mil mortes pela doença no sábado. Neste domingo, o número de óbitos foi atualizado para 101 mil e 49, segundo o Ministério da Saúde. Ao ser questionado sobre o Brasil, participar de uma aliança internacional pela vacina contra a Covid-19, Mourão afirmou não ter informações. Advogado de PM que agrediu jovem em shopping, alega filmagem para abordagem. Não é nada disso que estão falando. Na verdade, ele quis saber porque ele, Matheus, estava filmando. O sargento, diz defensor do policial militar, Gabriel Guimarães Isaú, defesa de jovem. Alega que ele se sentiu intimidado. O advogado Ricardo Chagas, que defende o sargento da PM, Gabriel Guimarães Isaú, acusado de agredir o jovem Matheus Fernandes, no shopping Ilha Plaza, disse na saída da 37ª Delegacia Policial, na Ilha do Governador, que Isaú abordou Matheus porque o jovem estava filmando. Ele e o soldado do batalhão de choque, Diego Alves da Silva, prestaram depoimento nesta segunda-feira. Eles são investigados por racismo e abuso de autoridade. Não é nada disso que estão falando. Na verdade, ele quis saber porque ele, Matheus, estava filmando o sargento. E ele simplesmente foi arredio. Quando uma pessoa está sendo filmada, quer saber o motivo, defendeu o advogado. Segundo Chagas, Matheus e os policiais saíram da loja e foram parar na escada de emergência do shopping porque caíam. A dupla de policiais não o levou para a escada. Eles caíam. Na hora que tirou Matheus a passagem, eles barrou e caíam. Em contato com o jornal O Dia, o advogado de Matheus, Jair Fernandes, afirmou que o jovem gravou os policiais por medo. Ele firmou porque estava com receio por estar sendo perseguido. Uma atitude de proteção. Essa é a verdade. Nas filmagens, o sargento Gabriel Guimarães Isaú, de blusa vermelha, chega a apontar uma arma para Matheus. O advogado negou que Isaú trabalhava como segurança particular para o Ilha Plaza. Chagas disse ser apenas uma consultoria, mas não explicou o motivo de Isaú estar no shopping com outro policial militar, o soldado do choque, Diego Alves da Silva. O Ilha Plaza confirmou em nota que a empresa de consultoria de segurança para quem Isaú e Alves trabalhavam foi afastada. Em um comunicado anterior, o Ilha Plaza havia declarado que os policiais não prestavam serviço para o shopping. Um post do JPEEEXXX, né? E a do JP, né? Cuja conta é arroba JPEEEXXX, disse, num tweet, né? Um colega de trabalho, vítima de preconceito, dentro do arroba Ilha Plaza, onde os segurança acusaram ele de roubo e até uma arma apontaram na cara dele. E o pior, ele com a nota fiscal do produto em mãos, sendo acusado de roubo. O relógio, né? Junto com com a nota fiscal na mão dele, né? Na mão do cliente. E foi abordado. Na chegada, nem Gabriel, nem Diego falaram com a imprensa. Gabriel, que na ação chegou a apontar uma arma na cabeça de Matheus, foi afastado do programa segurança presente. Em nota, a polícia militar afirmou que foi aberta uma apuração sumária para verificar a conduta dos dois policiais militares sob a égide do regimento interno da corporação, garantindo aos envolvidos amplos direitos de defesa. A corporação afirmou ainda que não compactua e pune com o máximo rigor desvios de conduta cometidos por seus membros. Boné do Hulk causou desconfiança, diz delegada. O delegado da 37ª Delegação Policial, Marcos Henrique Alves, disse que uma das explicações dos policiais para a abordagem foi de que Matheus usava um boné do personagem Hulk, que também era o apelido do traficante Gilberto Coelho de Oliveira, braço direito de Fernandinho Guadu, no controle das favelas da Ilha do Governador. Segundo o delegado, isto causou desconfiança nos PNs. Disseram que desconfiaram do Matheus não pelo fato de ele ser negro, mas porque usava um boné que fazia referência ao Hulk, apelido de um traficante também conhecido como Gil. E agora vamos às notícias do esporte. Neymar zoa Filipe Luiz após o lateral marcar gol contra pelo Flamengo. O jogador rubro-negro fez aniversário neste domingo. Filipe Luiz completou 35 anos neste domingo e acabou recebendo um presente de grego. O lateral marcou um gol contra, que deu o vitória ao Atlético Mineiro contra o Flamengo na estreia do rubro-negro na competição. Horas após o acontecido, o atacante Neymar foi às redes sociais para abenizar seu colega de seleção brasileira e aproveitou para dar uma zoada no lateral. Parabéns, irmão. Muitas felicidades. Te amo. Parabéns pelo gol hoje. Hashtag faz parte. Ionizou o atacante. Vai vendo. Jornalista diz que o Flamengo é fogo de palha. Atlético Mineiro é o melhor time do Brasil. O bruneiro foi derrotado pelo galo na estreia do Brasileirão. O Atlético Mineiro conseguiu uma grande vitória em sua estreia no Brasileirão contra o Flamengo. Marca, né? No último domingo. O resultado animou o jornalista Milton Neves. Milton Neves. Grande galo, mineiro. Força, galo. O melhor galo do Brasil. O melhor galo do Atlético Mineiro. Melhor time do Brasil. O resultado animou o jornalista Milton Neves, que apontou o time mineiro como o melhor do Brasil. E definiu a equipe do Flamengo como fogo de palha. Aliás, Milton Neves, que hoje está na rádio... Está no grupo Bandeirantes, né? Rádio, televisão Bandeirantes. Né? Enfim. O Flamengo é fogo de palha. Ah não, já sei. O Flamengo é fogo de palha. Já o Atlético Mineiro começou com o pé direito e vai levar o título. Podem anotar. O melhor time do Brasil hoje se chama Atlético Mineiro. Nesse ano, galo vai cantar alto! Escreveu Milton em seu blog no UOL. O aprisionador também criticou a estreia do espanhol Domenic Torrent, à frente do rubro negro. Enquanto os mineiros se organizaram com São Paulo, os caiocas precisam de um milagre. Dessa vez, sem Jesus. Domenic Murtosa de Guardiola, bem que tentou e pressionou. Mas contou com um acidente de percurso e a falta de qualidade nas finalizações que levaram à derrota no Maracana. Completou. Ronaldinho e Assis, irmão dele, né? Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Assis, podem pagar quantia milionária para deixar prisão no Paraguai. Ministério Público do País pediu valor em caráter de reparação de danos do crime. Após cinco meses, Ronaldinho pode deixar prisão no Paraguai e retornar ao Brasil em liberdade. No entanto, este processo pode custar caro ao bolso do ex-jogador e seu irmão Roberto Assis. De acordo com a revista Época, o Ministério Público do País pede cerca de 200 mil dólares, o equivalente a um milhão de reais por reparação ao crime. No próximo dia 24 de agosto, Gustavo Amarija, juiz responsável pelo caso, realizaram uma audiência junto à dupla para analisar os termos do novo acordo, dos 200 mil dólares. No caso, o dólar americano é referente ao Ronaldinho Gaúcho e também ao irmão Roberto Assis. Assim, o valor pago pelos dois para ficar em prisão domiciliar seria devolvido cerca de 8,3 milhões de reais. Ronaldinho e Assis foram presos no dia 6 de março deste ano, por suspeita de falsificação de documentos para entrar no país. A dupla foi levada a Agrupación Especializada, um centro de detenção para atrizes de menor periculosidade em Assunção. A pandemia do novo coronavírus atrasou todos os trâmites do caso, que pode ser encerrado em breve. E agora as notícias de celebridades. Alice Wegman leva tomba em casa e rompe ligamentos. Cai feio. A atriz falou sobre o assunto nas redes sociais. Alice Wegman sofreu um acidente doméstico e falou sobre o assunto nas redes sociais. A atriz levou um tombo, rompeu dois ligamentos e precisou passar por uma cirurgia. Atualmente, ela está em fase de recuperação e compartilhou no Instagram uma foto das flores que recebeu de amigas. Tomei um tombo em casa. Cai feio. Rompi dois ligamentos e operei. E hoje ganhei esse buquê de amigas sábias que estão na minha vida há dez anos ou mais. É simples, lindo e me emocionou pelo óbvio. Existe sempre algo mais. Existe sempre o outro. Existe beleza nas coisas. É isso que me mantém acesa. Escreveu. Para Alice, o período de quarentena reforçou as amizades. É bom amar e ser amado. É bom cuidar e ser cuidado. A gente não está só no mundo. Vai passar, tudo passa. Mas enquanto não passa, que tenhamos a sabedoria de preservar e fortalecer o que mais importa. Concluiu. Na coluna da Fábio Oliveira, Camila Pitanga e a filha testam positivo para a malária. A atriz contou que imaginava estar com o novo coronavírus. Camila Pitanga, de 43 anos, e a filha Antônia, de 12, testaram positivo para a malária. A atriz contou em sua conta no Instagram que, de início, por conta da febre alta e os calafrios, imaginava se tratar de Covid-19. Mas o exame deu negativo. Camila aproveitou para elogiar o trabalho dos profissionais do SUS, que prontamente atenderam mãe e filha. Confio o desabafo completo. Fomos dez dias de um sufoco. Entre picos de febre alta, calafrios e total incerteza. Havia a sombra da possibilidade de estar com a Covid-19. Somente no domingo eu recebi o resultado negativo do meu PCR. Mas, no lugar de me aliviar, permaneci a agonia, pois eu não fazia ideia do que eu poderia ter. Estava à deriva. Pois bem, uma amiga minha suspeitou que esses picos de febre associados ao fato de estar em exome social numa zona de Mata Atlântica, no litoral de São Paulo, podia ser malária. Fui indicado a conversar com dois infectologistas. Os dois extremamente generosos em falar comigo num domingo já de noite. Doutor Luiz Fernando Aranha e o doutor André Machado. Agradeço ao último pelas orientações que me levaram ao Hospital das Clínicas da USP. Uma vez que a suspeita era malária. Doença muito rara. Não há melhor lugar para você ser tratado do que a rede SUS local de referência. E a excelência para doenças endêmicas. No AHC fui prontamente atendida por uma mulherada. Sim, uma equipe 100% de mulheres fantásticas do laboratório da SUSEM. Faço questões de dar seus nomes. Doutora Ana Marli Sartori, doutora Silvia Maria de Sante, doutora Dida Costa, doutora Simone Gregório, doutora Renata Oliveira e tão importantes quanto as agentes de saúde Sida Kikuchi e Judete Santos. Todas foram extremamente profissionais, eficientes e gentis. Bom, os resultados dos exames saíram dando positivo para malária. Eu e minha filha. Uma doença que ainda existe. É curável, mas precisa de cuidados. O tratamento é gratuito. Faço cá meus votos de gratidão a todos e todos os agentes de saúde que além de estarem na trincheira nesta luta contra a Covid-19 estão aí atendendo inúmeras outras demandas com seu profissionalismo em meio a condições e incertezas muito grandes. É de suma importância, Valuz, a existência desse sistema de saúde que cuida de tanta gente principalmente dos que não tem condições de pagar um plano de saúde. E estamos num país onde uma doença matou mais de 100 mil pessoas em poucos meses. Esse número poderia ser o triplo, ou mais, se não fosse o SUS, a catástroficeia ainda maior. Muito obrigado e parabéns a todas e todos os profissionais de saúde deste país. Foi o que disse a atriz. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, foto de ator da Globo aparece em aplicativo de pegação. Um perfil atribuído a Marcelo Brou está disponível para a NET. Um amigo da coluna estava pesquisando, como quem não quer nada, mas querendo, um perfil no aplicativo de relacionamento dedicado às comunidades gay, bi, trans e queer, chamado Grindr. Ou Grindr, na verdade. Grindr. G-R-I-N-D-R. Porquê aqui? Porquê lá? E quem apareceu na sua lista de possíveis NET? Um perfil atribuído a Marcelo Brou, que está no ar com a reprise de filme de estampa. Interpretando os jogadores de bolo de praia, o Pezão. Aliás, a trama de Agnaldo Silva foi o último trabalho dele na televisão. O saradão da foto diz que agora trabalha como professor de educação física. E isso explica a boa forma aos 55 anos. Ou o perfil é fake, ou Brou não gosta de dizer a idade, já que ela não consta no app. Eita! Sobrinha de Anitta vive em situação precária. A casa, onde vivem Letícia e a mãe Talita, sofre com constantes inundações durante as chuvas. E a fiação fica exposta. Felipe Terra, o novo irmão de Anitta, se separou da mulher Talita, pouco depois de encontrar a irmã famosa. Eles já tinham separado uma vez e voltaram a pedido de um pastor. Mas o casamento ficou insustentável. E Felipe saiu de casa deixando a ex e a filha Letícia, de 9 anos. É nesse ponto que a história toma as de tristeza. Letícia vive em uma situação precária ao lado da mãe. A casa, onde vivem, sofre com constantes inundações durante as chuvas do rio. Além disso, a fiação da casa está exposta. O mofo toma conta de várias partes da residência. Imóveis e eletrodomésticos precisam ficar suspensos para não entrar na conta dos prejuízos. Isto sem citar a possibilidade de doenças que as enchentes trazem, como leptospiose, que é a doença causada pela orina do rato infectado. Segundo pessoas próximas à cantora, há situações de Dardot. Mas Anitta já teria oferecido ajuda e pedido para o irmão procurar uma casa para que a sobrinha pudesse morar. O problema é que Felipe não quer onerar a irmã famosa. Anitta, por sua vez, assim como outros membros da família, não sabe a fundo como está a situação de Letícia e Thalita. O fato é que, apesar de não ser obrigação de Anitta, ela já falou com Felipe que compra uma casa para a sobrinha e outra para ele. A cantora falou, inclusive, para ele procurar as casas. Mas Felipe tem vergonha e não quer aceitar os presentes casas da irmã famosa. Ainda voltando à coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Rafa Kalimann assinou ontem o divórcio com o sertanejo Rodolfo. O ex-casal vem tentando assinar o divórcio há dois anos. Rafa Kalimann se separou do desmarido, o sertanejo Rodolfo, há dois anos, após descobrir traição do cantor. Mas até agora os dois ainda não assinaram a papelada do divórcio. Rafa e Rodolfo foram, ontem, no final da tarde, a um cartório em Goiânia para finalmente conseguirem se divorciar. Eles estão tentando fazer este divórcio acontecer de forma amigável há dois anos. Mas o advogado contratado para resolver esta questão acabou atrasando tudo. Por conta disso, os dois decidiram ir juntos assinar os papéis para sanar de vez a pendência em questão. Ainda no BB20, Rafa chegou a comentar com a amiga e a advogada Gisele Bicalho sobre o bolo que levou de seu advogado no andamento do divórcio. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Marília Mendonça é acusada de transfobia. Marília riu de um amigo que teria ficado com uma mulher trans numa boate de Goiânia. Na madrugada desta segunda-feira, dia 10, Marília Mendonça viu o assunto mais comentado do Twitter no Brasil. Tudo por causa de um comentário feito durante a live lá do B, que ela fez no último sábado, dia 8. Durante uma pausa na cantoria, Marília resolveu conversar com sua banda e acabou rindo de um amigo que teria ficado com uma mulher trans numa boate de Goiânia chamada Diesel. O estabelecimento não existe mais. Diz que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber, afirmou ela. No sétimo da live, a cantor e seus músicos deram a entender que ficaram desconfiados de que a mulher seria transexual. E o músico logo se defende dizendo É a mulher mesmo, pô! Vamos dizer outra palavra, né? Não demorou para Marília ser cancelada pelos internautas. No domingo dia 9, a transexual Bruna Andrade endossou o cor, gravando um vídeo sobre o episódio. Eles estavam debochando do amigo que ficou com uma menina trans. Quando eu terminei de ver isso, eu fiquei me perguntando Qual é a graça de um cara cis se relacionar com uma menina trans? Sendo que umas duas músicas antes, ele tinha enaltecido o relacionamento de um outro músico da banda dela com uma menina cis. Ficou muito claro que quando o cara se relaciona com uma menina cis, aí é palmas, aí é linda, é família, parabéns. Mas quando o cara se relaciona com uma menina trans, é chacota, é piada, é vergonha, disse. E ela continuou Foi muito duro para mim viver, ou melhor, para mim ver a musa falar que qualquer cara que demonstre afeto por mim é chacota. Ou seja, eu sou a chacota? Eu não sou digno de ser amado e de receber carinho? Eu não sou digno de ter um relacionamento? Todo relacionamento que eu tiver vai ser piadinha? Bruna prosseguiu Isso tem um desdobramento muito pior, porque isso já é violência, já é assassinato. Se você der uma busca na internet, você vai ver milhares de casos em que homens assassinam meninos trans com medo de que o relacionamento seja descoberto. Esse caso mostra explicitamente como a transfobia age. Nem sempre essa transfobia é violenta ou aparente. Às vezes ela é muito sutil, porque tem muita gente que viu o vídeo e não achou nada demais. Mas para quem acha que eu estou exagerando, eu queria fazer uma comparação. E se a Maíra estivesse fazendo piada de um cara que ficou com uma menina negra? Ah, meu amigo foi para a balada e pegou uma pretinha. Ou então, ah, meu amigo foi para a balada e pegou uma gorda. A cantora pediu desculpas no Twitter. Pessoal, acredito que foi errada e que preciso melhorar. Mil perdões de todo o coração. Aprenderei com meus erros. Não me justificarei. Escreveu ela na manhã desta segunda, dia 10. A primeira notícia é ser desmentida no Whatsapp. Haddad perde a eleição para o síndico e culpa a grupos do Whatsapp de seu prédio. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que ficou em segundo lugar na eleição para o síndico de seu condomínio. Ou melhor, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ficou em segundo lugar na eleição para o síndico de seu condomínio. Ele disse que perdeu a eleição por causa de grupos do Whatsapp do prédio. Faltando cerca de dois anos para as próximas eleições presidenciais, o quadro eleitoral para 2022 começa timidamente a se desenhar. Mas mesmo entre os possíveis candidatos, algumas notícias falsas começam a se espalhar. A última que viralizou de novo. Na internet aponta que Fernando Haddad, um dos nomes que podem representar o PT nas próximas eleições presidenciais, disputou eleições para o síndico de seu prédio. Mais do que isso, ele perdeu e ainda por cima colocou a culpa nos grupos de Whatsapp do condomínio. Confia duas versões de mensagens que estão circulando online. A primeira versão. Haddad fica em segundo lugar na eleição para o síndico de seu condomínio e culpa do grupo de Whatsapp do prédio. Detalhe, o ato com dois P's. Versão 2. Haddad perde a eleição para o síndico e acusou o ganhador de disparos de mensagem a condomínios. Agora vamos falar sério? Vamos falar sério? Será que Haddad perdeu a eleição para o síndico e culpou grupos de Whatsapp do seu prédio? É claro que a mensagem se espalhou muito na internet, principalmente entre grupos e perfis simpáticos da Bolsonaro. Mas será mesmo que Fernanda Haddad perdeu a eleição para o síndico e culpou o Whatsapp? A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. Para chegar à solução deste caso, bastaram duas buscas. A primeira foi por fontes confiáveis que pudessem balizar a tal notícia. Afinal, se de fato um presidenciável tivesse perdido as eleições para o síndico, isso viraria notícia. Porém, ao buscar mais detalhes sobre a tal notícia, nada encontramos em fontes confiáveis. A segunda busca foi pelas fontes da tal informação. Não demorou muito para descobrirmos que as fontes foram duas. Um perfil no Twitter que teve a publicação printada chama-se World News e um site chamado World Tionista. Pois bem, apesar de muita gente ter acreditado que a informação poderia ser real, as fontes são criadoras de notícias fictícias. O perfil World News tem a seguinte descrição. Só humor. Nada disso existe. Perfil paródia de notícias falsas. Não afiliado a nenhum veículo de comunicação. Já o site Otário Tionista tem a seguinte descrição. O conteúdo desta página é meramente humorístico. Notícias, pessoas e opiniões têm por uma única finalidade o entretenimento dos leitores e não representam vontades reais dos responsáveis, assim como ameaças ou qualquer coisa do tipo. Resumindo. Apesar de muita gente estar compartilhando a história como real, não é verdade que Fernando Haddad concorreu e perdeu uma eleição para síndico. A causa começou em sites, páginas de humor, para só depois começar a levar a sério demais. Vai vendo. Outra notícia que se é admitida. Prefeitos esvaziam o comprimido de cloroquina para provar que remédio não funciona. Com o objetivo de provar que a cloroquina não é eficaz contra a Covid-19, prefeitos estão esvaziando o comprimido do medicamento e entregas à população. Desde que alguns políticos, como Donald Trump, nos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, defendendo publicamente o uso da hidroxicloroquina no combate à Covid-19, ou melhor, no combate à Covid-19, alguns grupos passaram a defender a suposta e não comprovada eficácia do medicamento na internet. E para defender a cloroquina, muitos têm se utilizado de notícias falsas. A mais nova delas aponta que prefeitos e governadores estão esvaziando o comprimido de cloroquina para que haja comprovação de que o medicamento não é eficaz contra a Covid-19. Junto às mensagens, há forças que comprovariam a tramóia. Confio em algumas das mensagens que estão circulando online. São duas versões. A primeira. Há canalistas de alguns prefeitos comprimidos da cloroquina esvaziar só para tentar provar que a terapia não funciona. Segunda versão. Há novas governadores e prefeitos ladrões só para dizer que a cloroquina não cura. Agora, vamos falar a sério. Será que prefeitos esvaziaram o comprimido de cloroquina para provar que remédio não funciona? O que não faltou foi gente falando que agora sim está provada a farsa. Na verdade, há uma farsa sim. E ela é relacionada a tal suposta ação dos prefeitos e governadores. Calma aí que a gente explica tudo para vocês. Como vocês puderam ver, as mensagens de questão seguem as mesmas características de boatos de senha. São vagas, alarmistas, com erros portugueses e não citam fontes confiáveis. Para além disso, o tema estão armando para descreditar a cloroquina tem sido constante na internet. No Boascom Torre já desmentimos, por exemplo, histórias que apontavam que a França resolveu processar médicos que iam contra o uso do medicamento. Que Senegal tinha só 5 mortes por causa da cloroquina. E que um estudo de um médico petista foi criado para desacreditar o medicamento. É importante citar que não se ia precisar, mas para provar que a cloroquina não é eficaz contra a Covid-19. Há estudos brasileiros, como este padrão ouro, francês, norte-americanos e outros que mostram a ineficácia do medicamento. Além disso, autoridades em saúde, como a OMS e o CDC, os Estados Unidos, apontam que não há eficácia da medicação. A partir desta introdução, fomos com desconfiança buscar mais detalhes sobre as postagens. De cara, não encontramos até o denúncia de cloroquina vazia em nenhuma fonte confiável. Há apenas posts em redes sociais falando no assunto. Ao buscar pela foto, descobrimos que ela sequer é do medicamento. A foto da cápsula vazia é de uma denúncia que surgiu na passada em redes sociais de que uma cápsula de Ivermectina entregue pela prefeitura de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, estava vazia. Além de ser uma reclamação isolada, que acaba com a ideia de que estão entregando cápsulas vazias sistematicamente, a história geou uma fake news contra a prefeitura de Puiabá. Desmitida no site, né? Resumindo, a história que aponta que prefeitos estão esvaziando comprimidos de cloroquina é falsa. Além de a imagem não ser de um comprimido do medicamento, no caso, é de Ivermectina, não há qualquer prova de que haja ações sistemáticas para desacreditar o medicamento, que, por sinal, já está bem desacreditado. E a última do Notizap, caminhoneiros vão fazer greve em agosto e setembro de 2020 e parar o Brasil até o SPF cair. Vamos descobrir por que essa notícia é mentirosa? Os caminhoneiros do Brasil vão fazer uma paralisação em agosto e setembro de 2020. Greve que vai parar o Brasil só vai acabar quando houver impeachment dos ministros do SPF. Desde que a greve dos caminhoneiros de maio de 2018 eclodiu, o que não faltava na internet foram informações falsas relacionadas a uma possível nova paralisação da classe. Assim como nas outras vezes, cá estamos para admitir mais uma delas. Em agosto de 2020, tem circulado na internet mensagens em redes sociais que apontam que os caminhoneiros vão fazer uma greve no mês de agosto de 2020. A greve começaria em 16 de agosto. A reivindicação será o impeachment, ou seria o impeachment dos ministros do SPF até o dia 8 de setembro. Vamos conferir algumas mensagens que estão circulando online? São seis versões. A primeira. Urgente! Nova paralisação dos caminhoneiros vão parar o Brasil por causa do SPF. 16 de agosto. A segunda. Explodiu! Nova greve dos caminhoneiros só para com o impeachment dos ministros do SPF. A terceira. Caminhoneiros entraram em greve até o SPF cair. Manifestações irão começar nos próximos dias e o limite foi definido. 8 de setembro. A quarta. 8 de setembro de 2020. Brasil vai parar. Greve dos caminhoneiros. É o dia do chega. Globo, SPF, Congresso. Agora a cobra vai fumar. Quinta. Mega paralisação. Caminhoneiros param no Brasil depois de uma tese boner no Jornal Nacional. A sexta e última. Nova greve dos caminhoneiros. Só para com os ministros do SPF. Agora vamos falar a verdade. Será que caminhoneiros vão fazer greve em agosto e setembro de 2020 e parar o Brasil até o SPF cair? Rapidamente as mensagens sobre a nova paralisação circulou com muita força na internet. Mas será mesmo que todos os caminhoneiros vão para o Brasil e vão fazer a tal greve até que o impeachment dos ministros do SPF saiam? Não. Não vão. Quando nos deparamos com o conteúdo, já sabemos o que se tratar. Para começar, as mensagens da questão têm características de Boas Online, como sem vagas, alarmistas, com erros portugueses e faltas de explicação de fontes confiáveis. Em se tratando dos vídeos que estão circulando online e também as características de Boas Online, como o título que mescla letras e números, conteúdo alarmista e outros, confio em algumas delas no arquivo que está no boas.org. Na matéria, caminhoneiros vão fazer greve em agosto e setembro de 2020. Vão para o Brasil até que caia o SPF. Alguma coisa assim. Para além disso, o que não faltam periodicamente na internet são mensagens que falam sobre greve dos caminhoneiros. Vamos listar alguns episódios para vocês terem noção. Em 2019, desmentimos cinco fake news sobre greves de caminhoneiros. Em 2020, a SPF é a terceira vez que temos de nos debruçar sobre o assunto. A turneia de 2020 falava em greve contra a quarentena. A segunda seria greve contra o SPF. Assim como nos outros casos de 2020, o que houve foi um hiperdimensionamento do que foi dito por um pequeno grupo de caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro. O fato é que este pequeno grupo não tem força para fazer a maioria da classe parar, nem fala por ela. Ao procurar, inclusive, pela manifestação de outras entidades ligadas à classe, nada encontramos sobre greve. É importante citar que a greve de maio de 2018 se deu por reivindicações ligadas à classe e não em um levante de bandeiras políticas. Por isso, quando você vir alguma mensagem falando que caminhoneiros vão parar por algum motivo ligado à política, Desconfie. Muito provavelmente estão tomando a atitude de poucos, como se representassem o todo. Resumindo, cá estamos nós para falar que a história que aponta que os caminhoneiros do Brasil vão fazer uma greve e parar o país em agosto de 2020 é falsa. Não há qualquer indício que a classe irá fazer uma grande paralisação, tampouco que vai deixar de trabalhar e ganhar por causa dos ministros do SPF. Vai vendo! Funcionário do porto de Beirute é achado ferido no mar 30 horas após a explosão. Um funcionário do porto de Beirute, no Líbano, foi achado ferido no mar 30 horas após a forte explosão que sacudiu a região na última terça-feira, dia 4. Terça-feira passada. Com a força da explosão provocada pela decomposição de grande quantidade de nitrato de amônio, Amin al-Zahed foi lançado ao mar. A explosão foi tão poderosa que seus efeitos foram sentidos até no Chipre, na parte oriental do mar Mediterrâneo. Fotos de Amin foram divulgadas no Instagram por uma página que tenta localizar moradores desaparecidos após a explosão que matou ao menos 137 pessoas e deixou outras dezenas de desaparecidas. Cinco mil ficaram feridos. De acordo com o relato da emissora Al-Arabia, Amin foi levado ao hospital universitário Rafiq Rairi, em Beirute. O seu estado de saúde ainda não foi informado. Também não se sabe como ele conseguiu sobreviver por tanto tempo no mar. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Piadas de jovem gaúcho pedindo a namorada em casamento. O jovem gaúcho, no dia de pedir a mão da prenda em casamento, senta-se à mesa com os futuros sogros e logo ouve. E daí, índio velho, quais são suas intenções com a minha filha? As melhores possíveis, tê, diz o rapaz pálido e nervoso. O gaúcho velho olha bem dentro dos olhos do rapaz e diz. Mas minha filha gosta de pinto grande, grosso e bem duro. E o rapaz responde sem pensar. Mas, bah, quem não gosta, tê? E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Amorim, edição de terça-feira, 11 de agosto de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, se Deus quiser, e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura é delicada com vocês, viu? Assim é a babá. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui. Fui.